Música Lançado no dia 4 de fevereiro de 2019 pela Ray Spaw, sua criadora, e publicado pela EA, Apex Legends, o jogo que se passa no universo de Titanfall, é o mais recente jogo da franquia, jogo grátis no estilo Teiro Royale, ou seja, batalha real, lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC. O jogo tem sido alvo de muitos assuntos, inclusive o mais discutido é se o jogo está se acabando ou se está morrendo. Vale lembrar, pessoal, que o jogo em sua primeira semana teve cerca de 25 milhões de downloads, e chegou a ter 2 milhões de jogadores simultaneamente. O jogo possui um sistema único de batalha real, sendo que cada personagem, também conhecido como lenda, possui uma habilidade que faz toda a diferença, ainda mais sabendo que o jogo funciona em squad de 3 pessoas. Cada partida tem 20 squads, ou seja, 60 pessoas. Agora, o jogo vai morrer? Bem, a resposta certamente é não. Jogo praticamente todos os dias, e para achar partida é muito rápido. Aliás, comparado com o Fortnite, com o Free Fire e entre outros jogos de sobrevivência, no estilo batalha real, ele é o mais rápido para se achar uma partida. Geralmente, pessoal, quem fala que o jogo está morrendo é porque não joga ou não gostou do game. Afinal, jogo é gosto.